Pô, a gente vai começar o mundo, mas a gente vai chegar aqui pra você. E se não estiver, ele tá pesado. Deixa eu entregar aqui pra ele aqui também, um pouquinho. Uau! Então, ó, é o seu. Dá pra adorar, hein? Não, 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 não. Tem um colorado aliado, que é uma bebida peça mais no colorado. Mas você bebe isso, né? Sim. Você bebe? Eu não me lembro. É, tipo, porque tem a rapa. Aí tem o refeiro do seu geral, o consumo dá pra você conhecer, tem aqui, ó, doce de caju, tem rapadura com medo de caju. Tem muita coisa. É, também, não sabe pra você errar. Hã? É, também, não tá em relação às vezes. Não, não, não. Será que os produtos que eu tinha trazido, só pra conhecer? Nós temos, das regiões. Aí tem até um outro livro. É isso, é isso. Não vou examinar. Só cuidar pra não... É isso. Ouvi-te se... Ouvi-te se cabeçoado. Obrigado. Muito obrigado. Atenção.